Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte, hoje é um dia que não é muito feliz, né? É um dia que pra uns pode ser um dia muito bom, mas pra mim é um dia que consegue ainda ser um dia meio triste, tá? Vou explicar pra vocês qual a situação que a gente tá passando aqui e eu espero que vocês me entendam Antes disso, eu queria só pedir pra vocês deixarem já um like nesse vídeo pra apoiar, né? Eu não peço pra deixar um like só porque o vídeo eu vou tentar deixar o mais legal possível pra vocês Eu peço um like também porque isso ajuda muito, tá? O canal e tudo mais, é legal, deixa o like aí, tá bom? A gente tenta fazer sempre o melhor pra vocês E se inscreve no canal se você não for inscrito, tem muito vídeo legal, tem vídeo todos os dias aqui no canal pra vocês Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de se inscrever no canal, pode se inscrever, tem muita coisa legal e divertida aqui pra vocês assistirem, tá bom? Mas enfim, hoje eu tô gravando esse vídeo pra registrar esse momento, é o dia em que eu vou abandonar a Natália Claro, não vai ser pra sempre, podem ficar tranquilos Eu não vou falar infelizmente, mas eu vou ter que fazer uma viagem de muito tempo e a Natália não sabe disso Eu realmente não sei como contar pra ela, eu não sei como entregar essa notícia pra ela Porque a Natália fica muito sentida quando eu viajo Porque a gente fica muito tempo sem se ver, é muito tempo longe um do outro e tudo mais E isso, querendo ou não, deixa ela mais emotiva, sabe? E eu não contei pra ela ainda, eu acho que esse foi o meu maior erro Ter deixado de última hora pra contar pra ela que eu vou viajar E assim, eu deveria ter contado antes Eu tô com medo de como ela vai reagir a essa notícia, tá? Eu vou preparar tudo antes E a última coisa que eu vou fazer é contar pra ela Eu quero ver qual vai ser a reação dela Eu liguei a câmera aqui pra fazer tipo um vlog, sabe? Sobre o dia de hoje que vai ser o último dia que eu vou ficar aqui em casa Eu vou levar algumas coisas que estão aqui, que são do Marcelinho lá pra casa dele Inclusive o Playstation dele que ele deixou comigo Eu vou devolver pra casa dele, até porque eu vou ficar tanto tempo fora Que se o Playstation dele ficar aqui vai ficar à toa Melhor ficar lá pra ele poder jogar, usar e tudo mais Do que ficar aqui sem ninguém usando, né? Porque a Natália não usa o Playstation Então vou voltar pra cá, vou começar a arrumar minha mala E aí eu chamo a Natália e falo com ela que eu vou viajar Fica comigo aí, fica até o final do vídeo Inclusive eu tô muito curioso pra saber qual vai ser a reação dela Quando ela souber que eu vou viajar Eu vou preparar aqui, colocar o Playstation na mochila e tudo mais Com os cabos E aí quando eu tiver no carro eu volto com vocês Pra gente levar isso lá pro Marcelinho Amor, eu vou ali, tá? Onde você vai com o estilo do Marcelinho? Eu vou devolver pra ele o Playstation Você não vai jogar mais? Não, eu não quero mais Por que você tá gravando? É porque eu tô gravando um Daily Vlog Devolvendo o Playstation? Não, isso é só uma cena do Daily Vlog Mas você vai devolver se eu não enjogar? Não, mas eu não quero enjogar Eu sei lá, cansei Eu vou devolver pra ele já Ele tá doido pra jogar lá também, que ele me falou Eu prefiro devolver pra ele agora Então tá Beijo, meu amor Hum, te amo, viu? Também Saudade Errou, hein? Saudade de quê? Saudade de você Ah, mas você tá comigo? Enfim, tô indo lá Vou devolver lá e daqui a pouco eu volto Tá bom Cheguei aqui no carro Foi complicado Eu dei mole também Falei que se sentir saudade Ela deve tá percebendo que tem alguma coisa estranha Coloquei já a mochila aqui atrás Vamos lá Pra casa do Marcelinho Devolver essa mochila É bom que eu vou pensando no caminho Como que eu dou essa notícia pra Natália Inclusive vou pensando na desculpa que eu vou dar pra ela De por que eu não avisei isso antes, né? Enfim, vamos lá Vamos devolver esse negócio pro Marcelinho logo Galera, cheguei aqui no Marcelão Inclusive Olha ele aí Ah, Marcelão E aí, mano? Como é que você tá? Tô bem, tirando o fato de que agora é uma hora da tarde Eu acabei de acordar, mano Você acabou de acordar? Eu te acordei? Não Na verdade eu já estava naquela virando pro lado do outro Já querendo acordar Porque, ó Eu tenho provas Quer ver? Olha o despertador Meio dia e cinquenta Agora são meio dia e quarenta e dois Meu Deus do céu Ou seja, era pra você acordar daqui oito minutos Ué Será que já passou oito minutos em alguns segundos? Ah não, é só uma ligação É... O que acontece? Véi, vou te explicar o que que tá acontecendo na minha vida agora Eu vou ter que fazer uma viagem pra bem longe E a Natália não faz ideia A Natália não sabe que você vai viajar? Não sabe E eu tô com medo porque eu vou ter que contar pra ela Porque eu tenho que contar hoje É o último dia que eu posso contar isso pra ela Como que a Natália não sabe que você vai viajar? E quanto tempo você vai ficar fora? Eu esqueci de falar pra ela Eu tava adiando esse momento Porque quando eu falo pra ela que eu vou viajar Não sei, ela fica sentimental Ela fica emotiva E não é legal, sabe? Mas você tá viajando ao trabalho? Sim, é trabalho, total Ela vai saber entender Ela não vai entender por que que eu tô falando com ela hoje Inclusive, eu vim te trazer o Playstation seu É verdade, o vídeo aqui tá aqui É, eu coloquei em outra mochila Depois eu te devolvo aquela sua Essa aí é a que coube tudo Os cabos, tudo, sem amassar nada Eu vim aqui te devolver a mochila E pedi um conselho O que que você acha que eu faço? Eu acho que ela vai ficar bem brava Porque... Quanto tempo você vai ficar fora? Mais de 10 dias Mano, e agora? Você acha que ela vai sentir saudade? Saudade Além de sentir saudade Ela vai ficar chateada Que você não avisou ela Porque 10 dias fora Se ela soubesse Ela tinha se preparado Ela podia ir pra casa de... Sei lá, da mãe dela Pra ela não ficar sozinha E agora? Como é que ela vai fazer Se ela não sabe? Será que eu dei muito mole? Eu acho que foi um deslize Mas sei lá Às vezes você tá trabalhando tanto, mano Que você até esqueceu de falar Eu agora tô querendo ver a reação dela Qual que vai ser, né? Porque eu fiquei curioso agora Eu vou chegar em casa Vou começar a fazer minha mala E aí eu chamo ela pra conversar E falar Amor, surgiu uma viagem Eu esqueci de te falar E tô te falando agora Eu vou ter que viajar E te abandonar Meio pesado, né? É, acho que você tem que escolher bem as palavras Dependendo do que você falar A sua situação vai ficar um pouquinho mais complicada Mas acho que tudo é na base da conversa, sacou? Sim Você já percebeu que sempre que eu venho aqui na sua casa É um talk show? Você fica na janela me dando alguns conselhos Eu fico aqui vendo o carro escutando seus conselhos Eu gosto, é da hora É uma entrevista, né, mano? É Mas eu me sinto bem quando você vem aqui Que a gente fica trocando ideia Porque a gente não se vê todo dia Então quando a gente se vê A gente vai conversar, né, mano? Só que eu tô sentindo falta de uma coisa Ai, meu Deus Aqui Cadê o Vini? É O Vini tava aqui da outra vez É porque ele não veio agora Você sabe que bater aqui ele não aparece, né, assim? Da outra vez o Vini tava aqui Achei que ele ia vir também Mas enfim, Vini Vou falar pra você Na verdade A vida é assim mesmo, né? Enfim, Marcelão Eu vou agora pra casa Tentar dar essa notícia pra ela Não esquece de me falar o resultado dessa história Na verdade eu vou ver no vídeo Mas antes do vídeo sair Me manda uma mensagem falando o que aconteceu Que agora eu fiquei preocupado Não, eu vou te avisando Boa viagem pra você É nóis Você sabe que Boa conversa pra Natalya Eu vou precisar mesmo de boa sorte nessa parte Então é isso, cara Muito obrigado Falou Tamo junto Deixa eu voltar lá agora E vamos ver como que ela vai reagir, né, galera? Galera, é o seguinte Eu já tô montando a minha mala aqui pra viagem Eu tomei coragem de falar com a Natalya Tomei coragem Vou chamar a Natalya agora Vou chegar na ela e vou falar, amor Vou ter que viajar Ficar 10 dias fora Ela vai ficar muito bolada Porque eu não falei antes Não é nem por eu estar indo viajar só e tudo mais Porque ela entende Ela super entende isso O problema é Eu já falei até com meus pais E não falei com ela, entendeu? Mas enfim Vou chamar ela agora E vou tentar explicar isso tudo pra ela Vou até registrar pra vocês Porque às vezes com a câmera na mão Ela tenta ficar mais tranquila comigo Amor Chega aqui no quarto rapidão Só pra eu te falar uma coisa É... O que é isso? Pois é Minha mala Por que você tá arrumando mala? Tô fazendo a mala, né? Quando a gente faz a mala tem um motivo, né? Tem, mas você não vai pra lugar nenhum? Quem disse? Não, meu bem, só jogou Não, eu ainda vou arrumar mais coisa Ainda tenho que dobrar algumas coisas Colocar escova de dente Então, eu esqueci de te falar Na verdade eu não esqueci Eu tava adiando isso Alguns momentos eu esquecia Porque a gente tava gravando e tudo mais Eu esqueci de tocar nesse assunto Outros momentos eu adiava Esperava o melhor momento Mas acabou que chegou muito em cima da hora E eu queria só te falar que eu vou viajar Pra onde você vai? Eu vou fazer uma gravação de um filme Não, você não falou Eu não falei Mas é porque eu tô falando agora Você tá brincando Tô brincando, não Eu tô falando sério Eu vou viajar Ah, meu bem Você fez essa mala aqui à toa Eu tô falando sério Não tô falando à toa, não Eu tô falando de verdade Você tá achando que é brincadeira Só porque eu tô gravando? Eu tô gravando mais pra registrar o negócio Mas não é brincadeira Eu tô falando de verdade Eu vou viajar Você tá falando sério? Tô falando sério Não, é trollagem, né? Bobo Não vou cair nessas trollagens Nunca mais É trollagem, não Amor, amor É trollagem Vem cá, eu tô falando sério Não é trollagem E eu tenho até Que me despedi de você Para, bebê É trollagem, bobiça Adeus, amor Adeus não, né? Porque eu não vou embora pra sempre Adeus por quê? Beijos Não, você tá brincando Eu não tô brincando Eu vou viajar Eu tô falando sério Vai eu, o Renaldinho O Nicolas Vai um monte de gente Para de gravar Um monte de gente assim, né? Pro filme Para de gravar pra gente conversar então Você não tá brincando Não, não tô brincando Sem graça Sem trollagem Sem trollagem Você jura? Tô falando sério Não, sério Não tem trollagem Mas por que você não me avisou? Primeiro que eu esqueci Aí depois eu adiava E tudo mais Não, não tem como esquecer Você já foi fazer um filme desse Você me falou E eu fiquei de boa Pois é Eu dei mole Eu devia ter te falado antes Mas você pelo menos Saber, né? Saber que eu ia viajar E ficar dez dias fora Mas é isso Dez dias? Para de gravar, meu bem Não, eu tô gravando por quê? Eu tô gravando pra galera ver Tudo que a gente faz Tem que mostrar pra galera Minha vida é praticamente Totalmente pública Então eu tô mostrando tudo pra galera Até mesmo O momento que eu esqueço De te avisar que eu vou viajar Esqueço não Eu não tô acreditando Que você fez isso Como que a gente vai fazer Com os vídeos? Ué, eu gravei vídeo suficiente Mas é o seguinte Eu vou deixar minha câmera com você Aí você grava o tanto que você quiser E tudo mais Realmente eu deveria ter avisado Até mesmo pra você se preparar com vídeos E a gente gravar vídeos juntos E tudo mais Só que eu esqueci, amor Esqueci Não Me desculpa Você me desculpa Por eu ter esquecido Desculpa Mas eu vou ficar com saudade Dez dias é muitos dias Oh, ela vai ficar com saudade, gente Eu também vou ficar com saudade Mas vai ser muito legal Porque o filme vai ficar muito doido Mano, muito doido A gente já gravou um filme E a gente tá gravando dois O que você tá fazendo? Vai no seu cabo na mala Amor, você não vai escondida na mala não É, galera Do visto ela até entendeu Não gostou muito não Mas entendeu E a gente vai conversar ainda A gente na verdade tem que despedir já Porque eu vou exatamente amanhã de manhã Você não vai amanhã de manhã não, não Já era, meu bem Já era Ó, galera É o seguinte Eu vou desligar a câmera aqui Pra gente despedir Às vezes a gente pode até pedir uma pizza Pra despedir Pode ser? A gente vai pedir uma pizza A gente assiste um filme Se vocês gostaram Deixa bastante like no vídeo Se você quiser ver os vídeos Que eu vou gravar na viagem E tudo mais Com meus amigos Deixa bastante like E se inscreve no canal Pra você não perder nenhum Queria agradecer muito o Marcelinho Que me emprestou o Playstation Inclusive, Marcelinho Depois eu quero o Playstation de volta, hein É isso, galera Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui Se você perdeu algum vídeo Entra aí no canal Faz meu maratona Brenner Mariano O canal da Natália Tá aí na descrição do vídeo Tá bom? Tem muito vídeo legal lá no canal dela também Entra aí Eu tenho certeza que você não vai se arrepender É isso Um beijo E tchau